Boa tarde para você que acompanha a TV Assembleia, agora duas horas e quinze minutos, nós falamos ao vivo do plenário e acaba de ter início a reunião ordinária desta quinta-feira, os trabalhos presididos pelo deputado doutor Jean Freire, segundo vice-presidente da Assembleia, nesse momento o deputado Rafael Martins vai fazer a leitura da ata da reunião anterior, vamos acompanhar. Ata da 48ª reunião ordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 9 de junho de 2021, presidência do deputado doutor Jean Freire, às 14 horas e 15 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Roberto Andrade, segundo secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Cleitinho Azevedo, primeiro secretário, lê a correspondência constante de ofícios, isto posto a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de leis números 2.761, 2.765, 2.767, 2.779, 2.782 e 2.783 barra 2021. Os requerimentos números 7.960 a 7.963, 8.147, 8.218, 8.220 a 8.224, 8.226 a 8.228, 8.230 a 8.239 e 8.241 a 8.248 barra 2021. E comunicações das comissões de administração pública, de agropecuária e de fiscalização financeira. Proferem discursos a deputada Andréa de Jesus, que no decorrer do seu pronunciamento suscita a questão de ordem, solicitando que seja feito um minuto de silêncio, em sinal de pesar pelo falecimento de Kathleen Romeu, morta por policiais no Rio de Janeiro. Após homenagem póstuma, proferem discursos os deputados Carlos Pimenta, Cleitinho Azevedo, Coronel Sandro e Bruno Engler e a deputada Celise Laviola. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 8.147, 8.218, 8.226, 8.230, 8.231, 8.234 a 8.239, 8.241 e 8.244 a 8.248 barra 2021 e da ciência das comunicações hoje apresentadas. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados cada um, por sua vez, os requerimentos números 2.565, 2.784, 2.995, 3.668, 3.846 e 4.171 barra 2019, 6.708 barra 2020, este na forma do substitutivo número 1, 7.990 e 8.008 barra 2021. Neste passo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 10, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Rafael. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, o deputado Cleitinho Azevedo, para nas funções de primeiro-secretário, proceder à leitura da correspondência. Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, deputados e deputados, servidores desta Casa. Mensagem número 133 barra 2021 do Governo do Estado, encaminhando o projeto de lei complementar número 60 barra 2021, que altera a lei complementar número 132, de 7 de janeiro de 2014, que institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos, titulares de cargos efetivos dos poderes do Estado, e membros de poderes do Ministério Público do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões, de que se trata o artigo 40 da Constituição da República. Autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar na forma de fundação e da outras providências. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Zé Reis. Presidente, meus nobres colegas deputados e deputadas, a todos que nos assistem pela TV Assembleia, as mídias sociais, toda a imprensa do nosso grande Estado de Minas Gerais, como cidadão do Norte de Minas, sertanejo que sou, pai de família, enfim, represento aqui nessa casa toda uma região, especialmente destaco o Norte de Minas, destaco o Noroeste, e nessas funções que aqui desempenho como parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, sempre levo fincado a Constituição Federal. E especialmente no artigo 5º, onde aqui diz, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza garantido-se aos brasileiros e aos estrangeiros existentes no país, a inviabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Digo isso, presidente, e demais colegas, para falar de algumas responsabilidades e, da mesma forma, valorizar uma decisão tomada aqui nesse plenário, parlamento mineiro, e, da mesma forma, questionar outra decisão que está sendo tomada lá em Brasília, lá em nossa capital federal, lá em nossa capital federal, que impacta diretamente a vida, especialmente de nossa região, especialmente a vida do sertanejo, lá do nosso Norte de Minas, do nosso Jequitinhonha, do nosso Noroeste Norte, que, da mesma forma, há poucas semanas, diante das necessidades do momento, aprovamos aqui nessa casa, nesse plenário, o pagamento de um auxílio emergencial às famílias de extrema pobreza, no valor de R$ 600,00. Valor esse, que eu quero aqui destacar a importância, a sabedoria, a visão do nosso presidente dessa casa, Agostinho Patrus, que, de forma muito serena, muito serena, conduziu para que esse desfecho chegasse a um valor de tamanha importância para as famílias, lá na cada divisa do nosso Estado de Minas Gerais. Seria, presidente, na primeira hora, seria ótimo, se todos os mineiros recebessem esse auxílio, mas, quando fazemos as contas matemáticas, chegamos à conclusão que é impossível atender todo o Estado de Minas Gerais, atender todos, toda a população dos 853 municípios, uma vez que o caixa do Estado é defasado, uma vez que a política, por si só, é necessário fazer escolha. Fazer escolhas, fazermos as priorizações, fazermos as escolhas mais coerentes, e, por isso, a necessidade, e chegamos a esse valor de 600 reais. 600 reais, esse que vai atender mais de um milhão de famílias, mais de um milhão de lares por todo o Estado de Minas Gerais, numa monta de 600 milhões de reais de impacto direto aos cofres do Estado, aos cofres do Estado, que, diga-se de passagem, já sofre há algum tempo. Ou seja, se fôssemos pegar esse mesmo 600 milhões de reais e dividir por toda a população mineira, chegaremos aí a uma cifra de 100 reais, aproximadamente, para cada cidadão mineiro e mineira nos quatro cantos do Estado. valoreia-se insuficiente para minorar as dificuldades do momento vivido e, por isso, é rápido a conclusão que fizemos correto em priorizar os mais necessitados, em priorizar as famílias de extrema pobreza que receberão os 600 reais e, aí, endosso a minha gratidão e os meus parabéns ao governador Romeu Zema pela forma correta, aberta, visionária que vem conduzindo a mão de perto as políticas e o desenvolvimento do nosso Estado de Minas Gerais. Fazer política é isso, fazer política pública é isso, é fazer escolhas, é definir as prioridades e, justamente, atender os que mais precisam, atender os mais carentes. Nesse mesmo paralelo, senhor presidente, de tempo que aqui votamos essa medida, lá no Senado Federal, quase na mesma data que votávamos a criação do nosso auxílio, votava lá no Senado Federal um projeto de lei complementar que ampliou para o Estado de Minas Gerais a entrada de 78 municípios para a região do Vale do Rio Doce, quatro municípios do Espírito Santo para dentro, para a atuação da área para a superintendência de desenvolvimento do Nordeste Sudene. Sudene, para quem não conhece, criada pelo grande visionário Juscelino Kubitschek, nosso mineiro conterrâneo, ele que, nessa ocasião, verificava que municípios com características de Nordeste, com características desiguais, precisava de um fomento e de algo a mais e, por isso, criou com pouco mais de 40 municípios a Sudene Mineira. Sudene Mineira que hoje já tem 169 municípios integrantes só no Estado de Minas Gerais. Estado de Minas Gerais esse que, nessa nova roupagem, tem municípios que está dos 850 municípios e está na categoria 90, enquanto bem próximo, bem próximo como exemplo a cidade de Buenópolis, nosso prefeito Célio, se encontra o município na categoria de 432, considerando os 853 municípios. Ou seja, uma ampliação que se era para ser feita deveria ser muito maior, mas com outros critérios, como lá fui conselheiro da Sudene e, naquela ocasião, eu já defendia. Pois, essa ampliação, seu presidente, eu quero aqui alertar a todos e quero deixar claro, eu não sou contra a ampliação da área mineira da Sudene. Eu sou aqui definindo e trazendo o alerta o problema que foi feito a ampliação sem dar o seu devido suporte financeiro para suportar essa ampliação. Prova disso, um dos principais benefícios da Sudene é o incentivo do imposto de renda, imposto de renda que é impactado na formação do bolo nacional de divisão dos recursos do FPM, FPA e FBE, ou seja, imposto de renda que é impactado, que é pago por todos nós e é desonerado quando as indústrias estão na área da Sudene. Mas eu queria trazer para frasear um grande poeta do sertão, Guimarães Rosa, que ele diz, minas são muitas, porém, poucos são aqueles que conhecem as mil faces dos gerais. E aqui digo eu, digo que conheço bem Minas Gerais e conheço mais ainda o nosso norte de Minas, conheço mais ainda o nosso noroeste norte de Minas e da mesma forma o valo de Equitinhonha. O que eu quero dizer, presidente, é a tamanha gravidade da situação que enquanto muitos comemoram a ampliação da Sudene no estado de Minas Gerais, eu vejo com muito temor. Temor pelos mais necessitados, temor pelos mais carentes, porque não dá para comparar, seu presidente, a situação de municípios do norte de Minas, do noroeste de Minas, do vale do Equitinhonha com outros municípios que pela própria natureza, municípios esses que entraram agora do vale do aço, que a própria natureza já trata de forma desigual. Quando eu tenho um município lá do norte de Minas, no Jequitinhonha, que recebe 300, 400 milímetros de chuva por ano, enquanto eu tenho municípios que entrou agora recente, com acima de mil milímetros de chuva por ano. E aí eu trago o texto condicional que apresentei logo no início, do trato da igualdade, do trato de forma desigual, os desiguais. E aqui, com essa ampliação da Sudene, nós estamos pegando um recurso único e dividindo para todos os municípios de forma geral. O projeto aprovado no Senado não muda a divisão dos recursos da Sudene. E, especialmente, o fundo constitucional, que é o FNE, e o FDNE, que são dois fundos de financiamento subsidiado para todo tipo de fomento e crescimento para desenvolvimento e o problema que as áreas mais necessitadas terão que dividir os seus recursos com as áreas mais prósperas do Estado de Minas Gerais. O que eu quero dizer é que nós temos um ônibus com 169 municípios, ou seja, um ônibus que já não cabe mais ninguém, um ônibus com porta aberta, com gente saindo pela janela, gente no teto, e agora queremos acrescentar mais 78 municípios dentro desse mesmo ônibus, ou seja, alguém vai ficar com fome, alguém vai ficar prejudicado. A nossa região, que diga-se de passagem, já não é suficiente, esse fundo já não é suficiente para atender todas as demandas. Imagine agora partilhando e redividindo esse recurso. É como se fosse uma comunidade de 178 municípios, 178 famílias, 179, perdão, famílias, que tem uma caixa de mil litros de água para sobreviver durante um mês e que agora receberá mais 78 famílias para receber dessa mesma água que já não é suficiente. Então, o caso é grave, o Craso nos traz uma atenção especial e redobrada, porque, afinal de contas, já foi votado no Senado Federal e está para sanção e as consequências elas são drásticas e, de forma geral, se de fato sancionado nesse esboço, nesse desenho, consequências irreversíveis. Então, seria bom para todos os nós, todos os nossos municípios, os 853, ou que seja esses novos da Sudene, que recebêssemos de forma equânime, de forma igual, o mesmo recurso dos fundos constitucionais. Seria o ideal. mas, como disse antes, fazer política é fazer escolhas. Fazer política é preciso estar do lado dos mais necessitados, como aqui já traz a premissa constitucional de tratar os desiguais desigualmente. Pois aqui, senhor presidente, venho a esta tribuna alertar a todos, a todos, o meu clamor é não só para esta casa, não só para o Estado de Minas Gerais, mas o meu clamor trago a bancada federal dos nossos deputados federais, trago ao nosso governador, a nossa bancada dos nossos três senadores e, da mesma forma, ao nosso presidente da República. A inclusão de novos municípios fará com que aqueles que mais precisam tenham menos acesso a recursos e isso penalizar em grande parte do norte de Minas, do noroeste de Minas e do vale de Jequitiunha. regiões essas do Estado que enfrentam dificuldades pela própria natureza, como aqui diz, da limitação da chuva, da própria seca, da falta de infraestrutura ao longo dos anos esquecido, prova disso, que temos aqui nessa casa um projeto de lei de solicitação do governador, dos recursos oriundos da Vale, com grandes investimentos do norte de Minas, obras de 200 anos que são clamadas para serem feitas e agora chegado mais perto. Portanto, em nome do norte de Minas, em nome do noroeste de Minas e do vale do Jequitionha, trago aqui, quero conclamar cada deputado e deputada que nos assiste nesse momento e trago aqui dois caminhos para solucionarmos o impasse, o problema apresentado aos nossos municípios mais carentes para que não sofra essa punição em um momento tão delicado. Primeiro, se possível, clamo pelo aumento dos recursos mantendo as condições existentes hoje para os municípios que já recebem os seus fundos constitucionais, tanto o FNE quanto o FDNE, para os municípios hoje pertencentes a Sudene. E esse aumento seja na proporção dos novos municípios que estão entrando na área da Sudene. Agora, se isso não for possível, se isso não tiver viabilidade, estou requerendo de forma urgente, senhor presidente, que seja oficiado ao nosso presidente da República Jair Messias Bolsonaro, para que de fato vete o projeto aprovado no Senado Federal. Porque esse filme nós já assistimos antes e o resultado final do filme é drástico, é sofrido. Esse filme não é bom. Nós assistimos com ampliação da Codevastri, sem a infraestrutura necessária de servidores para atender. nós assistimos lá no passado da criação da Universidade do Vale do São Francisco, que era justamente para atender o Norte de Minas e Minas Gerais, universidade essa que nunca apareceu. Nós já assistimos o desenho, o redesenho de uma rodovia e aqui uma rodovia federal, a BR-030, que interliga Montalvânia, Chapada Gaúcha, passando por Januária e Bonito de Minas, que hoje está sendo asfaltada lá na Bahia. Em dezembro de 2018 tivemos esse redesenho e uma rodovia que era federal num traçado do Estado de Minas Gerais simplesmente desapareceu. Então aqui deixo o meu chamado em nome de uma região que já tem as suas limitações, mas com todas as dificuldades tem potencial, tem grande potencial produtivo e geração de riqueza em renda. Trago aqui o meu chamado, que aumentamos o recurso para os novos municípios ou que a matéria seja vetada. Muito obrigado, presidente, e conto com cada um de vocês. Parabéns, deputado Serreis, sua fala pertinente, sempre em defesa do Norte, Nordeste, Minas Gerais. Com a palavra, o deputado Vigílio Guimarães. Presidente, doutor Jair, senhores deputados, senhoras deputadas, queria começar cumprimentando o nobre deputado José Reis pelo pronunciamento que fez e acredito até que ele chama atenção que é da necessidade que temos nós, deputados estaduais, representantes do Estado, de termos sempre uma participação mais ativa, mais presente sobre os grandes temas nacionais que estão sendo discutidos. Esse tema apresentado pelo deputado José Reis da questão dos fundos constitucionais das regiões menos desenvolvidas é um tema sempre muito importante e que nós devemos ter pensado sobre ele. Fala-se aí que vem uma reforma tributária, como é que ficarão as alígadas interestaduais? Haverá benefício ou não haverá benefício para as regiões mais pobres? Como fica isso? É um tema de maior importância até eventualmente nós deveríamos frequentemente deveríamos fazer uma revisão geral da área de abrangência desses fundos. Dou um exemplo deputado José Reis mais dramático mais importante ainda. Quando foi criado o fundo do centro-oeste a conquista do oeste era importantíssima. Era uma região pobre, fronteira agrícola sendo avançada, a nova capital tinha que ser amparada, corria o risco até de virar um projeto abandonado, virar um elefante branco perdido no meio do cerrado. Hoje, Brasília é o maior PIB per capita desse país, tem o IDH lá em cima. Qual o sentido de manter o Distrito Federal como uma área beneficiada por fundo constitucional para amparar o desenvolvimento? Qual o sentido de ter o Distrito Federal uma líquida favorecida nas transações interestanduais de género do ICMS? Qual o sentido disso? Sentido nenhum. Sentido nenhum. Brasília já recebe da União um pagamento extremamente robusto por ceder seu espaço para o governo federal. A polícia é quem paga, os professores, tudo o que paga é a União e ainda colocar como região favorecida. Se é que existe benefício para os recursos que são investidos das regiões mais pobres significa que algum dia essa região deixará de ser tão pobre. Se esses benefícios são eternos é sinal que eles não estão fazendo efeito nenhum. Então eu vejo que teria que haver uma revisão para começo uma revisão muito forte dos benefícios do Centro-Oeste que hoje tem regiões mais desenvolvidas do país para não dizer o Distrito Federal que é uma injustiça flagrante muito mais do que não conheço a questão dos municípios que entraram não fiz uma análise sobre isso mas eu creio que é muito oportuno que a Assembleia se debruce sobre esses assuntos que estão tramitando o Congresso Nacional a Constituição Brasileira prevê a participação das Assembleias nesses debates. Agora mesmo eu vejo a questão da reforma política assim de memória eu fui pego aqui com outro tema para falar mas eu creio que o nosso regimento interno ele inclusive prevê a criação de comissão especial para isso para discutir temas que estão sobretudo de natureza constitucional que estão tramitando em Brasília eu ia me referir aqui a reforma política ou a minha reforma política como diz agora que é está sendo discutido o relatório primeiro deputado Tibete deputado federal e a Assembleia poderia eu vejo aí nas poucas vezes que compareço que participo presencialmente das atividades da Assembleia eu vejo nas rodas do deputado sempre alguém discutindo a questão da reforma política se vai ter distrito se não vai ter distrito se vai ter federação partidária se não vai ter todas essas questões estão aí eu creio que nós poderíamos ter uma 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 comissão especial para colher as opiniões de Minas da Assembleia Mineira sobre a reforma política sobre as mudanças dos fundos constitucionais e levar essas sugestões até lá o deputado Augustinho nosso presidente demonstrou a sua importância a sua liderança nacional na discussão sobre a questão das chamadas perdas com a lei Candir não quero estar no mérito dessa discussão mas a movimentação foi muito forte muito importante mostrou a liderança de Minas mostrou a liderança da Assembleia de Minas sobre outros legislativos e aproveito então a minha carona aqui do pronunciamento do deputado José Reis para também estender o tema para uma visão mais ampla um balanço de largo prazo sobre os incentivos dados às regiões que tem a norte nordeste e oeste as três regiões dos fundos constitucionais então um balanço sobre isso o que funcionou o que não funcionou se tem que ampliar algumas áreas ou diminuir algumas áreas também porque não algumas áreas podem ser reduzidas criar sub-regiões nós temos que aperfeiçoar tudo isso e a lei tem questão da reforma política mas eu vou rapidamente tratar do assunto que me trouxe até aqui é apenas lembrar os deputados eu eu vejo nós retomamos sempre que necessário uma votação do tema da covid mas eu quero voltar no assunto do pedágio do BR-135 no norte de Minas eu fiz um projeto de lei foi aprovado com emenda da casa que participaram vários parlamentares inclusive deputados que cuidou do assunto da aplicação dos recursos da autógrafa daquela rodovia foi ali que conseguiu mudanças importantes previabilizar a construção do anel rodoviário de Montes Claros que vai sair sempre o secretário Marcato tem feito reiteradamente mostrado esse projeto mas entre outras coisas colocava a possibilidade de haver alguma redução localizada do valor do pedágio até que as obras fiquem prontas de aplicação o governo acolheu a ideia foi aprovado e transformado numa lei hoje isso é lei mas só que foi vetado o valor da redução do pedágio inclusive voltado para os veículos leves da região o que é correto esses veículos é que tem um impacto sobre o covid sobre a disseminação do vírus o trânsito de longa distância não é afetado mas de curta distância se o pedágio é caro a pessoa tende a ir no coletivo de fazer lotação para carro particular para outro tipo de transporte enfim e também nesse momento que tudo mais difícil a economia está sofrendo ainda é o que propus o projeto de lei que restaura um valor o governo acolheu a ideia de ter uma redução não afeta em nada o contrato não afeta em nada porque se o pedágio é claro não sei se é assim o pensamento da Assembleia tanto é que o governo atual vetou o aumento a redução que foi proposta no projeto de lei que foi aprovado foi minha autoria junto com outros deputados aqui o deputado José Reis se a Assembleia sustentou o veto é sinal que pode se atribuir o governo Pimentel é o preço que está aí é o preço que o governo atual achou correto achou justo tanto que não aceitou a ideia da redução se a Assembleia manteve o veto é sinal que essa casa também achou que o preço é justo que o preço é adequado não se pode atribuir a poucos aquilo que é de tantos e eu ofereço agora mais oportunidade se na época ofereço a redução de 2 reais de 8 para 6 reais redução de 2 reais equivale a 25% da metade do que foi vetado pelo governo se alguém acha que é pouco vai para alimentar o projeto mas o importante é votar votar o projeto porque senão vira só discurso fala que é caro que é caro e fica não o que está lá é legal faz parte de uma lei em vigor foi sancionado não há problema nenhum a redução proposta é exatamente sobre aquilo que foi algo do leilão que foi o valor do autógrafo se foi caro foi porque a autógrafa foi alta o que foi a leilão naquela ocasião do governo de Menteel foi a autógrafa então se era da alta é só baixar é só baixar não tem problema nenhum e o valor que foi colocado era para cobrir é bom lembrar que está na lei era para cobrir a ponte de São Francisco que foi agora vai ser coberta pelo recurso da Vale era para pagar o Rucunho Pintópolis que agora vai ser pago pelo dinheiro da Vale era para cobrir principalmente explicitamente no texto da lei o trecho da 135 e foi transferido para o governo federal tudo isso particulares leves da região abrangida e da cidade ou seja da macro região de Montes Claros e da micro região de Corveira que é onde passa a rodovia 135 em seu trecho pedagiado portanto eu chamo a atenção aqui é votar isso tem a ver tudo a ver com a pandemia tanto é que o houve um retardamento da aplicação do reajuste em função da pandemia ou seja há já consolidada a ideia que o valor do pedágio tem impacto sobre a pandemia sobre a disseminação da pandemia mas isso incide quase que exclusivamente no trânsito local no trânsito local porque o trânsito pesado de caminhões de ônibus de ônibus interestaduais isso não afeta o valor do pedágio não afeta portanto se queremos ser coerentes com o que é dito aqui e se queremos ser coerentes como foi feito aqui e vários deputados se colocaram como patrocinadores do retardamento da aplicação do reajuste do pedágio e tudo isso em função da pandemia por mais razão ainda colocar um novo valor provisório uma redução de dois reais para os veículos leves locais da região e isso vai ter uma contribuição importante e repito com um valor de redução do autógrafo já totalmente dissolvido pela transferência de despesas para outras esferas que não a própria o próprio montante do arrecadado com essa autógrafa portanto fica aqui não quero que fazer protesto não quero dizer que se é o pedágio do Pimentel ou se é do Zema se é do Zema e do Pimentel que manteve o veto do Zema na redução eu quero dizer o seguinte para não ser de nenhum de nós que votemos de imediato a redução de dois reais para os veículos leves das regiões abrangidas pela um transiclo no seu techo pedajado entende muito obrigado deputado Vigilio Guimarães passo a presidência para o deputado Zé Reis para fazer uso da tribuna com a palavra deputado doutor Jean Freire Boa tarde senhor presidente boa tarde deputados aqui presentes deputados que estão em casa de maneira remota servidores dessa casa público que nos assiste telespectadores da TV Assembleia caros colegas subo aqui mais uma vez para tratar dessa vez novamente da questão da pandemia porque eu vejo os dias passando e parece que muitos agem como se tivéssemos numa vida normal eu saí segunda-feira à noite de praticamente praticamente 100 horas de plantão somando aí desde quarta-feira à noite até segunda e não tem sido fácil para os profissionais da saúde saindo eu fiquei sabendo que a minha cidade cidade de Taubim iria entrar em lockdown e atitude essa correta correta que muitas cidades deveria fazer deveria tomar nós infelizmente estamos nos aproximando de 500 mil mortes infelizmente existiria algo que poderia impedir as mortes muitas delas sim muitas e muitas muitas delas sim e nós não deveremos e não devemos nos acovardar de falar é preciso aplicar mais recursos é preciso capacitar mais é preciso aparelhar mais as instituições é preciso valorizar mais os profissionais de saúde nós estamos no mês de junho e o mês de maio principalmente ali na semana de dia 20 a gente viu discursos falas encontros aplausos para a enfermagem junho chegou e vai vir outros meses e talvez a enfermagem vai ser lembrada lá por volta do dia 12 de março do ano que vem isso tem que mudar não simplesmente por causa da pandemia mas ela traz essa reflexão que isso tem que mudar nesses dias de trabalho tivemos que entubar uma colega de trabalho que até poucos dias atrás estava atuando na linha de frente conosco saí segunda-feira à noite e essa colega já estava aí há três dias entubada uma colega tecna de enfermagem que cria sozinha três filhos que recebe como os técnicos de enfermagem a maioria neste país por volta de uns mil e duzentos reais nós não podemos nos calar nunca nós não podemos nos calar é uma gente nota como a equipe toda fica abatida quando um dos seus quando uma é é adoecida se encontra adoecida gente chega no plantão vê as colegas os colegas abatidos de ver a companheira daquele jeito e eu sei que vai se falar muito que vão ter muitos encontros que vão ter muitas manifestações mas infelizmente a mudança ainda está longe de vir infelizmente e eu peço apoio a cada colega deputado deputada mesmo os estaduais que é preciso falar aplaudir é bonito é verdade e temos que reconhecer mas eles merecem bem mais que isso nós não estamos no normal nós estamos longe do normal aí você sai daquele ambiente de trabalho chega aqui como há dias atrás e tem que pedir um minuto de silêncio por um colega de trabalho daqui da assembleia que faleceu há poucos dias atrás foi o Rodrigo que muitos que me veem agora pela televisão em muitos momentos eram as imagens captadas por ele citaram alguns nomes aqui Dario Alencar Santos Carlos Henrique Borges Sebastião Barbosa Antônio Ferreira Tiogo Celso Jairo o colega deputado Luiz Huberto Amarilho o Rodrigo a Isaura o Fábio o companheiro Juracil Ziza que está em grave estado que inclusive já esteve na minha cidade na querida cidade de Itaubim então é difícil você chegar a um ambiente de trabalho que não tem alguém conhecido é difícil é difícil uma família que não tem ou um vizinho ou um parente que foi acometido aqui nessa casa por volta de 200 servidores já acometidos pela doença já infectados então nós não podemos nos calar a cada dia eu vejo colegas profissionais médicos já vacinados também ser acometidos presenciei alguns a semana passada colegas médicos trabalham conosco colegas técnicos de enfermagem que trabalham conosco ou seja ainda estamos distante do normal e não podemos brincar não podemos baixar a guarda porque se a saúde e em momentos de eleição deputado cleitinho como nós vemos vários políticos colocar sua saúde em primeiro lugar se a saúde já enfrenta dificuldade se o SUS já tem suas dificuldades mas é graças a ele inclusive que não tivemos mais mortes ainda e ainda temos que aguentar ver o ministro falar que é culpa do SUS e ainda temos que aguentar ver presidente da república debochar do povo porque quando um presidente faz mímica com a respiração do povo deputado que eu não tenho coragem de fazer aqui o que ele fez falando se sentiu falta de ar e fazendo mímica isso é deboche falar que o tribunal de contas disse que não morreu a quantidade que morreu ano passado isso é deboche mentira ou seja pelo amor de Deus o inimigo é um só a hora já passou há muito tempo de pensar pelo menos nessa causa que o inimigo é um só e quem está morrendo é o nosso povo e a gente tem que ficar escutando que o Brasil é o quarto que mais vacina mentira olha o tamanho da população brasileira olha o tamanho da população brasileira se nós tivéssemos 20 milhões de pessoas talvez seria o quarto que mais vacina mas não é a gente não tem que olhar no número de doses que foi comprada e nem no número de doses que foi aplicada você tem que olhar no total da população o número que foi aplicada mas proporcional àquela população nós somos mais de 200 milhões de pessoas então ainda estamos longe 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 de ser o quarto queria eu falar tem razão é o quarto que mais vacina os números são falados de acordo com a vaidade de acordo com aquilo que lhe convém mas não é e caminhando junto com a pandemia tem morrido mais pessoas por outras causas porque os hospitais estão superlotados tem morrido mais pessoas por outras causas por não achar vaga eu já presenciei eu já presenciei jovem precisando de uma cirurgia neurológica pós um traumatismo que talvez seria uma drenagem mas que por não chegar a tempo ou por não ter nem a condição de sair dos grandes bolsões que falta assistência médica ainda hoje nesse estado e muitas vezes nem por não ter conseguido chegar a tempo é por não ter saído que é diferente é por não ter tido a capacidade de sair porque até nisso importa para os familiares para os que ficam uma coisa é perder um familiar sabendo que ele está tendo assistência que deveria ter uma coisa é perder sabendo que ele não teve a oportunidade de chegar naquele espaço onde poderia ser tratado e nós vimos isso e aqueles que são acometidos por alguma patologia e que moram mais distantes dos grandes centros sofrem mais sofrem mais já vinha com estas situações ocorrendo e agora na pandemia mais ainda então o que está aumentando não é somente e infelizmente as mortes pela covid-19 está aumentando as mortes por outras patologias e sim o sistema está entrando e já entrou em colapso porque quando você não consegue vaga nem para outras patologias é porque já entrou há muito tempo em colapso eu cheguei aqui na terça-feira pela manhã fiquei o dia o todo para tentar descobrir um fabricante de um aparelho que se chama catéter de alto fluxo para mandar para o interior para tentar impedir que mais outros fossem para o tubo conseguimos mandar esse aparelho conseguimos mandar um e fica agora nesse nesse minuto parece que me resta esse clamor ao governo de estado esse clamor tem dialogado com o secretário que tem me recebido muito bem mas a quem quer que me escute seja empresários seja autoridades é importantíssimo é importantíssimo que o mais rápido possível equipe mais os hospitais nós temos esse aparelho sendo usado em alguns locais catéter de alto fluxo que ainda ontem conversando com o deputado presidente Agostinho Patruzzi ele já levou essa proposta até o governo ele me disse já levou essa proposta até o governo te adquirir porque é um aparelho que pode impedir que o paciente se vá para o tubo são muitas pessoas caros colegas que estão sofrendo e a doença ela não faz sofrer só o paciente ela faz sofrer os familiares que ficam fora muitas vezes sem notícias e ela faz a equipe que está ali no front sofrendo então eu quero conclamar a todos e todas é passado a hora de falarmos pelo menos nesse setor a mesma língua muito bom devolvo a presidência nesse momento já chamando a deputada Leninha com a palavra deputada Leninha deputada está sem áudio deputada Leninha continua sem áudio está fechado o áudio deputada Leninha deputada Leninha provavelmente algum problema aí continua sem áudio verifique se não tem um fone ligado vou passar a palavra ao deputado Cleitinho e logo após eu torno chamar a vossa excelência com a palavra deputado Cleitinho Azevedo Sr. Presidente boa tarde boa tarde a todos deputados e deputados servidores dessa casa e a população mineira que nos acompanha pela TV Assembleia eu queria tanto que a política fosse como fosse um GPS já viu quando você coloca um GPS a gente dá umas três rotas mas o intuito dessa rota é chegar no lugar final que é o mesmo local é igual na política talvez a gente vai para uma estrada que você vai você tem que ir pela direita pela esquerda mas no final você vai chegar na cidade ou no estado que você quer a política também deveria ser assim por mais que às vezes tem lado tem um lado direito tem um lado esquerdo o intuito final deveria ser o povo o intuito final não deveria ser poder teria que ser o povo por que eu estou falando isso? porque eu estou vendo essa situação agora essa divisão simplesmente pela Copa América gente o futebol das coisas mais importantes é a menos importante nesse momento sabe eu vou falar uma coisa para vocês tendo Copa América ou não o que vai mudar na vida da gente agora assim os jogadores são de maiores são adultos se eles querem disputar a Copa América pronto aí vem o STF agora o STF está parecendo o VAR já viu que o VAR tem que repetir aí o congresso autoriza alguma coisa o presidente vai lá autoriza tem que vir o VAR para rever tem que vir o STF para rever então isso precisa acabar gente sabe tanta coisa para a gente preocupar com vacina com educação e preocupando com Copa América que até a Copa América tenha a Copa América se quiser ter a Copa América tenha sabe se os jogadores que são adultos querem jogar deixa jogar isso não vai mudar nada na vida da gente nesse momento entendeu então tem tanta coisa para a gente preocupar e a nossa população brasileira dividida com Copa América aí sim eu vejo a emissora fazendo isso aqui eu vou mostrar para vocês eu fico triste sabe porque é muita hipocrisia e muita demagogia a gente está falando de vários campeonatos gente vou deixar bem claro para mim tendo ou não tendo não faz diferença nenhuma para a minha Copa América para mim nem tinha mas já que já quer ter respeita vamos torcer para dar certo no final dá tudo certo agora eu vejo uma coisa dessa aqui que isso aqui me desanima vocês escutaram aí bora, bora, bora artilheiro, bora, bora, bora futebol o ano inteiro quer dizer a Globo quer que tenha futebol o ano inteiro e está criando uma crise danada por causa da Copa América porque simplesmente ela não está não vai transmitir a Copa América porque se estivesse transmitindo a Copa América eu queria fazer essa pergunta qual seria o posicionamento da Globo qual seria o posicionamento da Globo então já que não pode ter Copa América a Globo então para de transmitir também a Copa do Brasil o campeonato brasileiro os campeonatos estaduais lembrando bem claro que por mim pode ter os campeonatos estaduais campeonatos brasileiros eu estou falando diretamente para a Globo se você acha que não tem que ter Copa América então para de transmitir também Copa do Brasil campeonato estadual você não fala do Libertadores porque o Libertadores você também perdeu então esse país precisa um pouquinho de parar com hipopresia e demagogia sabe igual eu falei o futebol das coisas é o mais importante é o menos importante nesse momento agora se tem jogadores só adultos resolveram disputar a Copa América o que cabe a nós aqui agora é torcer para dar tudo certo é isso então vamos parar de torcer para dar errado vamos parar de dividir esse país fica à vontade Letinha, perfeito sua fala acho que alguns pontos que precisam ser levantados aqui é que tem inúmeros campeonatos sendo disputados aqui hoje no nosso país inúmeros jogos ocorrendo e ninguém tem problema com nada disso é quando se fala de Copa América e começa esse problema todo essa polarização toda então está na hora da população entender duas coisas primeiro aquilo que você falou tem muitas coisas importantes a serem discutidas do que apenas esse futebol e justamente entender a hipocrisia que acontece as coisas porque enquanto está passando todos os outros campeonatos está tudo ok agora um não está então está na hora da população começar a entender quais são os reais interesses daqueles que prestam esse serviço de segregação do povo e entender que isso daí não é de forma imparcial e sim tem um lado tem um porquê e começar o povo entender que está na hora dele começar a tomar suas devidas informações e começar a analisar por si só e não ficar levando comprando qualquer mensagem qualquer notícia que vem de uma mídia imparcial é isso aí meu respeito a mídia toda imprensa brasileira a gente sabe que é um poder enorme dentro do país aqui terá sempre meu respeito a própria Globo também pode ter meu respeito mas fazer isso aí ficar dividindo o país por causa disso é hipocrisia sabe se tivesse o direito de transmitir a Copa América eu não estava fazendo isso gente então é só isso que a gente fala vamos parar de dividir o país um pouco vamos parar de torcer para dar errado a gente tem que torcer para dar certo sabe a gente tem que orar para esse país aqui dar certo será que nem uma pandemia dessa a gente vai aprender que não é momento para dividir é momento para se unir resolver os problemas do país salvar vidas através de vacina então é só um pouco de equilíbrio sabe eu não sou eu não eu não eu vou torcer sempre para dar certo eu estou aqui para representar tudo eu estou aqui para representar tudo até porque quem está me assistindo aqui paga meu salário paga rigorosamente em dia eu queria aqui também falar sobre a BR367 estivemos ontem com o secretário Fernando e até o Bartô que está aqui é do governo eu vou te falar viu Bartô a gente quando critica tem que questionar cobrar é o nosso papel como parlamentar aqui mas a gente tem que reconhecer também o secretário Fernando de Alves é um excelente secretário excelente secretário para mim não estou desmerecendo os outros secretários não tá mas os secretários que eu já tive durante dois anos aqui na Assembleia convivendo para mim o melhor secretário que tem do Estado hoje sabe deve fazer uma diferença muito grande para nós aí nessa questão das rodovias das estradas falou fez um vídeo comigo ontem falando sobre o comprometimento sobre a 367 edital e aqui eu queria falar uma coisa porque tudo que tem um presente gente tem um passado eu cheguei aqui agora então é muito fácil por mais que eu peguei essa bandeira quando eu entrei aqui que hoje eu tenho muitos seguidores no Vale, Jequiões no Norte, Minas vou sempre para lá para poder representar vocês podem ter certeza durante o meu mandato aqui e até quando eu estiver na vida pública o que eu puder fazer para a região de vocês eu vou fazer vocês podem ter certeza que não vai ser só no discurso vai ser na prática de estar com vocês de estar lutando por vocês de estar mandando recursos para vocês e de estar aqui representando vocês a altura que vocês merecem mas a minha humildade a minha sabedoria me pede para falar sobre isso aqui como o Jean Freire que está aqui agora que sempre lutou por isso sabe então assim Jean, eu queria aqui até te valorizar nessa situação eu já encontrei com você na estrada você fazendo ação lá de fiscalização na estrada então não só o Jean talvez eu vou faltar nomes aqui de falar deputados que nem está aqui hoje mais que já não é mais deputado mas que lutou então se para ter um presente hoje gente que está acontecendo hoje pode realizar um sonho que é um sonho do pessoal do Norte que teria ser uma obrigação teve um passado um passado de luta um passado de pessoas que lutaram por essa por essa rodovia então eu queria muito aqui poder te valorizar Jean Freire por mais que é o que eu falo eu e o Jean já é de um partido eu sou de outro partido então assim mas o intuito meu e do Jean é o que? é ajudar vocês é isso que tem que mudar a gente não tem que ficar aqui defendendo lado defendendo lado B lado C ideologia partidária a ideologia nossa aqui tem que ser o povo a ideologia nossa aqui tem que ser o Norte de Minas tem que ser o Vale de Actionha tem que ser o Trango Mineiro tem que ser o Zona da Mata Centro-Oeste sabe então assim todas se eu esqueci mais uma região aqui vocês me perdoam mas é isso que a gente tem que fazer então a todos os deputados da região sabe que lutaram por isso essa vitória é de todos é do Norte de Minas é do Vale de Actionha até porque nós não somos pais de obras o verdadeiro pai de obra é você que está aí pagador de imposto que paga seus impostos rigorosamente em dia para poder ter o benefício o que cabe a nós aqui como político é te representar e defender os seus interesses então eu queria valorizar aqui o passado se isso vai acontecer hoje teve todo um trabalho por trás disso que hoje está acontecendo eu só estou contribuindo por isso então Jean parabéns pelo que você faz na sua região viu não só você mas todos os deputados da região tantos federais estaduais o Carlos Pimenta que está aqui também sempre reivindica o Arlen Santiago também que eu sempre vejo lutando por isso se eu esqueci o Zé Reis também se não me engano é da região Marquinhos Lemos que eu estou sempre conversando com ele aqui também sempre foi prefeito sabe da dificuldade que tem a estrada então se eu falto algum deputado para falar aqui vocês me desculpem sabe mas eu sei da luta de vocês aqui pelo Vale de Actionha pelo Norte de Minas então eu não posso chegar aqui agora e não reconhecer o passado que teve até porque daqui um tempo daqui 20 anos o presente que vai ter lá pode ser o que eu estou escrevendo aqui agora então eu quero só aqui humildemente poder falar isso para vocês continue nesse trabalho conte comigo é o que eu falo aqui eu defendo pessoas defendo ideias eu não defendo partido não defendo ideologia eu quero que para mim se exploda qualquer partido inclusive o meu e eu falo aqui o cidadania eu quero que se exploda sabe então assim eu estou aqui para defender o povo estou aqui para defender o Norte de Minas o povo mineiro o Vale de Actionha a minha cidade de Vinópolis sempre poder representar vocês viu eu queria aqui agora também poder falar vou voltar a falar sobre isso viu população brasileira eu peço para vocês vir realizar esse esse pronunciamento esse vídeo meu aí sabe no Whatsapp no TikTok no Facebook aonde vocês quiserem porque eu queria só entender uma situação aí eles falam você fala demais eu vou continuar falando eu vou continuar tocando a ferida sabe porque eu entrei aqui para isso quem me acompanhou na minha campanha viu que eu entrei na política para tocar na ferida sabe eu não sou cooperativista e se a gente não tocar nessa ferida eu quero atitude não adianta só falar isso aqui já é uma atitude vocês vão ver a política falando sobre isso mas eu vou falar eu vou repetir e vou ficar o meu mandato inteiro mostrando para a população brasileira o que é que precisa ser feito nesse país porque eu estou vendo aqui gente uma briga né falar que é um absurdo pagar o auxílio emergencial se o governo federal achou viável pagar o auxílio emergencial ótimo agora você que está criticando pagar um auxílio emergencial e acha um absurdo pagar um auxílio emergencial eu queria que você também fosse para a rede social também sabe criticar reivindicar fazer manifestação porque eu não acredito que vocês não vão achar um absurdo que eu vou mostrar para vocês para vocês aqui porque isso para mim é um absurdo população brasileira compartilha para a gente mostrar sabe o que é o verdadeiro absurdo mesmo a gente precisa de uma reforma política a gente precisa de uma reforma administrativa a gente precisa de uma reforma tributária e é só assim que a gente vai mudar esse país sabe por que? não adianta vir falar para mim o país está quebrado Cleitinho o país não tem dinheiro não é falta de dinheiro para mim é falta de vergonha na cara sabe entender como é que o dinheiro tem que ser voltado o dinheiro tem que ser voltado para a população né então vou mostrar para vocês que o dinheiro não volta para a população então é isso que eu quero mostrar para vocês absurdo para mim é isso aqui não é o auxílio emergencial olha que absurdo aqui população brasileira mais de 4 milhões gastaram ex-presidentes mais de 4 milhões durante o ano de 2020 na pandemia aí eu vou citar aqui para vocês os gastos de cada um vou continuar repetindo Lula gastou 790 mil reais a Dilma gastou 781 mil reais o Collor que é senador também é um cara de pau porque pega e pega pega dinheiro de ex-presidência também né e ainda é senador pega duas tem privilégio de senador ainda 729 mil reais né o seu termo o vampiro 687 mil reais Fernando Henrique 686 mil reais Sarney 591 mil reais então isso aqui para mim que é absurdo absurdo o ano que vem é não ter vacina ainda né é um monte de gente desempregada sem dinheiro e o ano que vem tem eleição iam gastar fundo eleitoral e fundo partidário mais de não sei quantos bilhões de reais é isso aí que vocês tem que achar o absurdo é isso que vocês tem que ir para cima absurdo é igual lá no estado de Pernambuco os juízes aumentaram agora desembargadores também o auxílio alimentação deles 46% de aumento e isso que vocês tem que reivindicar e isso que é um absurdo mais absurdo ainda é ter auxílio moradia pensa para você ver isso não é um absurdo não gente auxílio moradia auxílio emergencial que é absurdo ou auxílio moradia que é um absurdo aí tem o auxílio politó para o político também politó você sabe que aqui hoje eles chamam de auxílio mudança mas você que é um trabalhador que vai entrar na empresa e vai começar a trabalhar você precisa de 30 dias para receber no político não ele acaba de assumir o mandato dele cai na conta dele o valor do salário dele que eles chamam de auxílio politó sabe que isso não é um absurdo não então isso que precisa acabar eu queria mostrar mais absurdo para vocês aqui não é só isso não gente sabe tem lá no congresso agora passou né o Arthur Lira liberou auxílio saúde para os deputados era 70 mil reais aumentou para 130 mil reais isso que é um absurdo e eu não tenho que tocar na ferida e eu não tenho que falar sabe para aí que eu quero atitude tem mais atitude maior que essa para mostrar para vocês escancarar para o povo brasileiro aonde que está o erro e as pessoas iam achar um absurdo pagar um auxílio emergencial de 300 reais quando se paga um auxílio que saiu de 130 mil reais e é eu que estou errado é eu que sou um falador é eu que quero aparecer então aqui eu vou mostrar mais para vocês aqui ó tem mais né tem o auxílio livro gente auxílio livro sabe para a turma do judiciário né tem o auxílio creche para pagar a escola para os filhos também tem mais aqui aqui ó o supremo federal gasta 700 milhões de reais 700 milhões de reais 11 ministros cada um tem 220 funcionários 11 ministros cada um tem 220 funcionários e um funcionário para arrumar a toga são pior que rei então isso que não é absurdo não será que a política a política tanto judiciário não é para servir quer dizer são nós que estamos sendo servidos em vez de servir a população né tem mais eles usam auxílio moradia também gente 11 mil reais né aqui tem o auxílio alimentação deles de 90 mil reais e o auxílio emergencial é 300 reais é um absurdo o auxílio emergencial ou o auxílio alimentação de 90 mil reais 65% ganha acima do teto 39 mil reais né sabe quanto gastou o judiciário 100 bilhões de reais isso que é um absurdo então para mim é isso que tem que ser tocado na ferida é isso que precisa mudar e eu queria falar uma coisa né para quem vai ver o vídeo vai falar assim demagogo hipócrita e você eu não uso eu aqui devolvi dinheiro sabe o que eu falo eu pratico então vou continuar tocando a ferida vou continuar mostrando o que precisa ser feito para você falar assim eu quero atitude tem atitude maior que essa eu não sou comparativista não eu estou aqui como eu falei na campanha para ir para cima do sistema o sistema pode posso até não mudar o sistema mas o sistema também não vai me mudar não viu estamos juntos muito obrigado deputado Cleitinho agora com a palavra deputada Leninha que dispõe de oito minutos boa tarde presidente me escuta agora sim deputada temos um problema técnico mas eu queria saudar o nosso presidente doutor Jean que preside essa essa tarde o plenário os companheiros e companheiras deputados e deputadas os que nos acompanham pela tv assembleia deixa eu abrir um vídeo aqui os que nos acompanham pela tv assembleia nessa tarde me restam oito minutos mas eu acho fundamental e importante presidente e colegas eu vou fazer uma manifestação hoje em público uma manifestação importante pelo que ocorreu ontem no nosso parlamento eu gostaria que meus colegas de parlamento inclusive todos que nos acompanham neste momento reconhecessem a minha manifestação de hoje como um grito como um lamento um grito de horror um grito de dor por cada pele negra alva de uma política genocida sim nós institucionalizamos o genocídio nós naturalizamos a condição de alvos da barbárie do povo negro e periférico caros colegas esse é o meu lugar de fala esse é o lugar da fala da minha companheira da minha parceira guerreira André de Jesus e olha que nós já falamos isso há 100 anos nossos ancestrais os que nos antecederam vieram lutando para que nós pudéssemos ocupar a cadeira no parlamento hoje então há 100 anos as vozes negras das quebradas das periferias das favelas daqueles que vêm de baixo tem em ocupar o espaço do parlamento e por isso caros colegas esqueço o lugar de fala da minha colega vocês não sabem não podem saber o que é ser predestinado a morrer por conta da nossa cor da cor da nossa pele vocês não sabem o que é predestinado a morrer porque lugar que a gente vive pela ausência do dinheiro pela ausência do sobrenome que a gente não carrega pela ausência do Estado pelo abandono do Estado em grande parte desse país e do Estado de Minas Gerais quem ignora o nosso lugar de fala não faz por desconhecimento ou por falta de capacidade intelectual quem faz é porque é parte desse Estado letal Estado omisso Estado que abandona uma maioria escolhe governar para poucos este Estado é que nós devemos constantemente denunciar e não é uma voz violenta não é gritaria que vai nos calar não vão nos silenciar não vamos não vamos ficar caladas diante de um sistema que na nossa perspectiva é um sistema genocínio nós estamos falando de um sistema em que não é bala perdida é uma bala que tem endereço que é o povo negro que é o povo da favela nós sabemos que o sistema pensa que todo negro toda mulher negra todo mundo que vive na favela todo mundo é bandido e não é verdade isso não é verdade e por isso eu estou aqui para me solidarizar com a companheira André Jesus que compartilha comigo desde o início dessa legislatura a comissão de direitos humanos e é lá que a gente escuta que a gente recebe diversas denúncias de um Estado violento que bate que mata que abandona e não se sente obrigado a dar oportunidades a essa gente que nunca teve oportunidade a uma política pública que nunca chega para os mais pobres e a gente sabe como funciona o sistema olha as emendas parlamentares não chegam nas associações não chegam nos lugares pobres elas não chegam nas prefeituras ou nos órgãos do Estado nós estamos falando de um sistema político que abandonou o povo e que a nossa missão neste parlamento é fazer denúncia e nós estamos aqui firmes estamos aqui firmes com todo o respeito porque a gente acredita na pluralidade a gente acredita na diversidade mas também a gente acredita na confluência na convergência e o parlamento é o lugar do bom diálogo nós não pensamos iguais nós não fazemos as mesmas análises da política pública do Estado brasileiro do sistema de segurança pensamos diferente mas isso não dá direito daqueles que pensam diferente de nós nos agredir nos violentar por isso que nós estamos aqui ecoando diversas vozes por esse Estado e por esse país para dizer que continuaríamos firmes que continuaríamos de cabeça erguida que chegamos aqui no parlamento depois de 100 anos com muita luta mas com muita gente que acredita que a política pode ser feita com respeito com dignidade e acima de tudo uma política mesmo com as diferenças sem destruir ninguém sem agredir sem violentar e olha que às vezes um tapa dói muito menos do que palavras às vezes um murro dói muito menos do que palavras mal empregadas e na nossa avaliação esse parlamento precisa primar pela convivência que não precisa ser harmônica mas que precisa ser respeitosa e por isso eu queria deixar aqui o meu lamento a minha dor mas acima de tudo a minha solidariedade a deputada Andréa Jesus que tão brilhantemente chegou nesta casa e tem de fato um lugar de fala marcado pela pobreza pelaquela que vem de baixo por aquele que mesmo vindo de baixo estudou advogada estudou direito com as bolsas dos nossos programas do nosso governo federal e é isso nós não estamos aqui falando do passado estamos falando do presente e do que virá e o que nós estamos vendo infelizmente ainda é um estado que mata o que nós estamos vendo ainda é uma política de segurança que só fala de mais presídio mais polícia que fala de mais repressão mas não fala de oportunidade não fala de programa de desenvolvimento social de oportunidades para a juventude para as mulheres para aqueles que estão localizados nas periferias deste país então caros colegas aqui eu também quero convocar aqueles que pensam diferente de mim aqueles que pensam diferente da nossa do nosso bloco da nossa bancada mas que a gente não permita a gente não permita que as nossas relações sejam marcadas pelo ódio pela violência pelas palavras gritadas no parlamento porque isso não vai nos silenciar e é dessa forma que a gente vai seguir com responsabilidade com esse respeito às diferenças mas acima de tudo mantendo firme a nossa postura a nossa posição daqueles que nós estamos aí para defendê-los sabemos muito bem de onde viemos sabemos muito bem porque estamos neste parlamento e por isso nós reafirmamos mais uma vez vidas importam vidas negras importam da juventude das mulheres vidas de policiais enfim todas as vidas importam mas isso é diferente que a gente vem assistindo a um genocídio de fato do estado brasileiro e a gente sabe que aconteceu em Jacarezinho mas o que acontece em diversas partes desse estado em que a gente vê inclusive injustamente trabalhadores assassinados como a jovem que foi assassinada anteontem no Rio de Janeiro uma jovem influencer com 24 anos grávida por isso a gente não vai silenciar por isso nós vamos ecoar nossas vozes nos vários parlamentos desse país para denunciar e acima de tudo para nos propor a construir política que cuide de gente que cuide dos mais pobres uma boa tarde e um grande abraço boa tarde deputada parabéns por sua fala esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 8.252 a 8.255 8.260 de 2021 da comissão de direitos humanos 8.262 8.263 8.265 e 8.266 de 2021 da comissão de educação 8.273 de 2021 da comissão de segurança pública publique-se para os fins do artigo 104 regimento interno em 10 de junho de 2021 requerimentos sujeitos a despacho da presidência requerimento ordinário no 1.040 de 2021 do deputado Inácio Franco solicitando a retirada da tramitação do projeto de lei número 1.145 de 2019 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do regimento interno senhoras deputadas senhoras deputadas entraremos em processo de votação votação do requerimento número 4.229 2019 da comissão dos direitos da mulher a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma silêncio em votação nesse momento o deputado votando aí a maioria remotamente neste requerimento o primeiro da pauta da reunião ordinária de plenário desta quinta na sequência vamos ver o resultado dessa votação votação votaram sim do requerimento em votação em votação de sete requerimentos de sete requerimentos previstos aqui na pauta desta quinta-feira aqui no plenário da assembleia votaram sim 14 parlamentares novo voto não novo voto em branco está aprovado o requerimento votação de requerimento sete mil setecentos sessenta e sete dois mil e vinte e um do deputado Carlos Henrique a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação terceiro requerimento em votação portanto nesta tarde de quinta-feira aqui no plenário do deputado Carlos Henrique ele requer que seja encaminhado ao secretário de estado de fazenda pedido de informações sobre o aumento do ICMS quanto a várias questões aí entre elas porque a alíquota de ICMS sobre combustíveis no estado é uma das maiores do país aqui segundo o deputado qual a política de reajuste adotada qual o volume de arrecadação mensal e anual em valores não desagregados entre outros pontos aqui levantados pelo deputado Carlos Henrique autor desse requerimento que está sendo votado então agora no plenário da assembleia votaram-se em 14 parlamentares não houve voto não não houve voto em branco está aprovado o requerimento votação de requerimento número 7.968-2021 da comissão do meio ambiente a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação mais um requerimento sendo votado agora o quarto da comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável requer que seja encaminhada a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável pedido de informações consubstanciadas no cadastro de todas as barragens e diques localizados no estado especificando sua localização o material contido em cada um deles se há água terra ou rejeitos por exemplo modelo de construção entre outros dados aqui dessas barragens do estado de minas gerais na sequência o resultado dessa votação diretamente aqui do plenário da assembleia legislativa votaram sim 14 parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento votação de requerimento número 8003 2021 do deputado André Quintão a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação neste requerimento o deputado André Quintão ele requer informações do secretário de estado de governo informações detalhadas sobre a execução orçamentária do fundo de erradicação da miséria em 2020 especialmente com relação ao montante do recurso não executado no valor de mais de 391 milhões de reais este então é o quinto requerimento em votação nesta tarde de quinta-feira aqui no plenário da assembleia os deputados votando a maioria deles remotamente na sequência agora vamos ver o resultado dessa votação votaram sim 13 parlamentares não houve voto não não houve voto em branco está aprovado o requerimento votação de requerimento 8.058 2021 da comissão de meio ambiente a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação este é o penúltimo requerimento da pauta desta quinta da comissão de meio ambiente requer que seja encaminhada a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável pedido de informações em que seja discriminada a quantidade de termos de ajustamento de conduta administrativos realizados pela secretaria especificando quais são os empreendimentos e disponibilizando cópia integral e digitalizada desses processos mais um requerimento portanto sendo votado aqui pelos deputados esse é o penúltimo da pauta temos só mais um na sequência dos trabalhos aqui no plenário da assembleia votaram sim 14 parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento votação do requerimento 8.059 2021 da comissão do meio ambiente a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação mais um requerimento da comissão de meio ambiente o terceiro a ser votado nesta reunião ele requer que seja encaminhada a secretaria de estado de meio ambiente desenvolvimento sustentável pedido de informações consubstanciadas em relatório pormenorizado em que sejam destacados os empreendimentos que estão em operação sem licença ambiental no estado apresentando-se justificativa para a ocorrência dessa situação esse último requerimento então sendo votado aqui no plenário da assembleia o painel eletrônico daqui a pouco vai mostrar aí o resultado desta votação votaram sim 13 parlamentares não houve voto não houve um voto em branco está aprovado o requerimento a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de terça-feira dia 15 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião com este então deputado doutor Jean Freire encerrando a reunião ordinária de plenário desta quinta-feira você acompanhou que foram votados sete requerimentos